Galera Elite de volta com vocês, The Hunter, missões aqui, fulerares a parte, vamos pra cima, vamos pra cima Esse é o desafio de número 5 ali das galinhas, tá? Eu já ativei essa missão antes, né? Inclusive aqui eu tô fazendo aqui um apanhado pra vocês Porque essa missão aqui foi desafiadora, tá bom? Como vocês vão ver O Doc pede aqui pra gente abater em voo uma Willow Ptarmigan, né? Pra abater em voo uma galinha lá do mapa de Remeldau Com uma score de menos de 500, ou seja, ela tem que dar menos de 500 gramas, tá bom? Vocês estão vendo que a missão tá concluída porque eu já fiz o desafio A recompensa de 600 gerentes pra essa missão, tá? Mas eu tô abordando aqui pra vocês pra mostrar o seguinte Que esse desafio aqui não é fácil, tá? A galinha de Remeldau é uma das maiores, né? Que a gente tem no jogo Por isso vai exigir aí da galera um bocado de paciência, um bocado de dedicação Pra poder concluir essa missão Porque não é abater uma galinha, abater uma galinha pequena, tá bom? Eu fiz três caçadas, né? Três caçadas longas Pra vocês poderem terem ideia de como que foi esse desafio Por isso, não desanima, né? E... E vamos pra caçada, beleza? Vamos lá, vamos derrubar essa galinha Que... Que é possível a gente completar esse desafio Contei com a ajuda dos companheiros ali, né? Não tem jeito de enalta O Xará, né? O Alex Game E... Companhia ali A galera que tava na sala ali A gente se envolveu no desafio E aí vocês vão ver Como que foi o desenrolado dessa missão Até já Vamos lá Galinha avistada Vamos pesar, bicho De 480 a 525 Agora temos uma galinha em potencial, galera 480 a 525 Agora o negócio vai dar certo Estão preparado? Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voa, 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 voa Tá no chão Tá caído, tá caído Vamos lá, vamos lá, galera Foi meia hora e meia aqui De tome, tome, tome A bicha riou Vamos lá, vamos lá 480 Essa dá, essa dá, essa dá Entendeu? Galinha macho Preparada Apontada aqui pra missão Escolhida aqui Denauta Vai dar ou não vai, Denauta? Não vai dar Vai dar, moço Tenha fé, velho Não, meu Deus Foi o Denauta Foi o Denauta Eu falei Denauta ia ajudar Denauta não ajudou Entendeu? Tu tem focalização muito alta já Por isso que eu falei que não vai, né? Mas 480 a 525, cara, né? Era a melhor focalização até hoje 480, entendeu? Nunca deu uma focalização melhor que essa Uma hora focou pra mim lá 570, deu 530 Aí depois focou 470, deu aquela de 600 que tu pegou lá, Eli É, mas a discrepância tu tá bem mais alta que a minha, minha focalização tá no level bom Ô Sávio Diga meu amigo Onde é que tu botou o vídeo Do jogo Aí no geral Mano, eu tô no geral aqui não Manda de novo Manda o... O link na Steam Pera aí O caba pode, pode ver É, Folclore Hunter O nome xará Na Steam, ó Folclore Hunter Rapaz, mas que focalização boa, cara La rei, 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 la rei Mas que ela pousou Pousou e correu Tá, bexiga Tem um monte de galinha fugindo, correndo ali na frente Estão virada ou não virada, não deu nem que focalizar Achei que ela vinha pra cá, mas deu uma volta na hora que viu Eli Mas, moço Que focalização boa O Elji disse que as bichas tão em quarentena Por isso que não tão mais cheio Será que o Doc faria isso com nós, Will? Colocar em quarentena as galinhas menor, rapaz Mas eu gostei, hein Acho que ia achar umas três focalizações daquela de 580 ali Noicato, uma boa Deu uma animada agora no negócio Deu uma animada ali Deixa eu pegar essas pistas aqui pra fazer uma avaliação Galinha no chão Galinha no chão 0,6 a 8 Qual que foi a medida dessa daí, Renato? Não deu pra focalizar Eu só vi a lavanda e o brilho Marca um ponto, então, que eu avendo Calma aí Tô num momento crítico aqui O filho da égua tá apontando a galinha Vi a galinha correndo O gato passou por aqui O alto chamou 0,5 a 0,7 Pela cor é feio 6 a 0,7 Não, moço, não tem disso não Droga, galinha focalizando Galinha focalizando Galinha avistada 6,5,5 Tu não tem vergonha, não Tu não tá rindo que eu tô querendo uma de meio quilo Menos? É, vamos deixar meio quilo redondo aí pra ver se aparece Que é o machinho mais pesado Márcio Márcio, traga umas galinhas pra cá, Márcio Tá difícil essas galinhas do dó Eu tô ficando estressado já 0,6 a 0,8 Complicado 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 o negócio Ricardo Nós tamo caçando galinha Tá estressado com o gato Vida difícil Suja, dá hora pra te matar 3 vezes Eu vou lá pegar o alço Eu vou lá pegar o alço Ver se eu avisto o gato correndo ali A galinha rolando Pra que lado do Ricardo Eu vou lá pegar o gato lá Eu vou lá pegar o gato lá O primeiro vídeo O primeiro da galeria é um vídeo Malão Vou dar uns tiros lá naquela direção até umas horas lá Esse gato lá Ele vai pegar o alço Olha o xará Olha o xará na 10 O xará derruba Derruba a galinha Ah, o urso, cara É o urso Eu achei que tu tá atirando na galinha Nada, moço Nada, moço O urso me atacando Eu não tenho arma pra ele Não, pois eu achando Que tu tá atirando de 10 na galinha De derruba a galinha Veio o bicho velho Levantou de pé E veio que veio, moço Eu briguinha, moço Gastar uns tiros de 10 milímetros Não queria, mas vai É, ela é uma pistolinha aí Que dá de validar o bicho Ó, achei a galinha Quanto? De meia, cinco, cinco a meia, nove, cinco De setecentos e cinquenta Não sei quanto Pô, caixa de quem? Oxi Não, as galinhas estão achando que é brincadeira Essa dali é uma raizcora, geral Essa que eu derrubi ali na frente Essa daqui era só pra encher o saco Que ela tava aqui Alex, pra cá tem... Agora daqui da frente é boa Márcio Camargo Só mostrar a nota de cinquenta real Que ela vem que é uma beleza Ó, achamos um caçador de galinha ali, Denalto É que ele manja, ó Cinquentão ali, ó Faz sucesso nas estradas Deve ter gastado alguns cinquentão Vamo juntar a bicha Vamo juntar a bicha Vê quanto que dá Tá marcando até oitocentos Aí, ó Sete, cinco, dois Aí, ó Eu sei não, senhor Mas tá uma dificuldadezinha Pegar as galinhas aqui, viu Tô chegando perto do Ricardo aqui Pra ajudar ele a pegar o gato, Cadê? E eu tô dando a volta já, Chará Já chega aí, Cadê? Deve ter gastado Não dá pra ouvir Seja só um arroz Não dá pra ouvir É hora de ouvir É hora de ouvir Abre, Wasp Não dá por ouvir Eina só um arroz É hora de ouvir É hora de ouvir Tchau. Carregou aí, Alex? Alex, foi me bater um prego. Foi hora. Tá parado, quietinho. O furguen tá apontando aqui uma galinha ali. Vai que seja a galinha de 499 gramas e meio ali que nós estamos precisando. A galinha tá morta lá da 499 gramas. Onde? Pra onde é que eu marquei que você pediu pra marcar? Poxi, tu falou que a bicha marcou, não sei quanto. Você pediu quanto que ela marcou? Eu falei, eu não sei, eu não tenho. Calma aí. Então já vou juntar, vou juntar. Só sarrafiar ela. Cadê a galinha por dentro? Poxi, ele largou de mão. Apontou, apontou e largou de mão. É um fio de uma égua. Não sei quem mais tem vergonha, se é o cachorro ou a galinha. 0,4 a 6. Olha uma galinha que nos interessa. Só acredito que tem 12 galinhas uma do lado da outra. Se afasta e derruba pelo menos todas. Achei uma ali também que eu acho que é a que eu tô procurando. Vamos lá, Dota. Eu tirei uma print aqui. De 475, cês tão escutando? 475 a 515. O divido é certo, ela tá mirando 7 no meio da moita. 475 a 515. Ricardo, ajuda a pegar as galinhas, Ricardo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se essa aqui o Elite consegue derrubar. 475 a 515, galera. Capô. Não precisa dar 22, né? Não. Não precisa mesmo, só precisa ser em voo. Vamos lá. Bora pro guento. Ela não deve parar tão cedo. Eu sabia que essa aqui ia ser difícil pela posição que ela tava, entendeu? A galinha tava mirando 7 no meio da moita. Então quando ela voa, você não tem um campo de visão que ficava o resto. Você não tem muita mobilidade ali. Muito bem. Enquanto vocês caçam, eu vou lá encarar o coronavírus. Vai lá, vai lá. A Ildo tá até estressado ali. Vai com calma. Ó, de novo. 475 a 515, ó. De novo, ó. Olha a situação de onde que ela vai voar. Como que vai atirar na galinha dessa aqui, do aégua. Pô, vou lá na frente, ó. Ó, dá pra vocês ajudar aqui, quem tá aqui mais perto. Quem fez foi viajáyvas? Bairdemu roubça a series a gata aí agora. Adão lá. o foguinha tá apontando uma galinha ali não sei se é a minha mas foi para espantar o gato mesmo que eu dei uns 40 tira ali é vida difícil achei a galinha que tem chance de dar certo ali mas a situação tava difícil vamos lá desenrolar essa outra aqui que o por dentro tá mostrando ele tá mostrando onde tá bem pra cá vai ser difícil ser aquela lá mas o pior é que vai faltar bala pra mim por exemplo pra cá 720 a 765 a galinha nem vou atirar nessa porra eu vou ficar sem bala só vi que focalizou só chega pra cá porque chega pra cá deixa eu ver se eu consigo achar a galinha aqui de novo xará tem a galinha aqui cabra se puder ajudar aqui sair aqui mais perto tô indo pra lá eu tô com a melhor chance a outra marcou de 480 a 525 essa daqui marcou de 475 a 515 então a melhor chance a melhor focalização até agora só que tentei acertar duas vezes ali mas na segunda vez ela voou bem no meio da moeda não deu nem de mirar na bicha pra fazer um disparo tá fazendo por dentro tá apontando esse lado e a galinha que eu tô atrás eu não sei lá onde ele tá apontando duvido muito que seja a minha mas ela voa irregular né ela voa numa direção depois volta ela marcou de 475 a 1515 575 a 560 nessa daí não filha dessa galinha vamos pra lá uma atrás da outra arrocha o peixe era pra cá vamos matar essa daqui daí eu coleto essas outras lá de vocês fugiu de 4 de 400 a 500 cara é essa galinha você viu ela no marco de 400 a 600 ó aquela pista deve ser a recente dela que eu disse 60 minutos lá que saco bora por dentro bora 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 vamos colocar aquela não vai tão longe sei que ela está por aqui aqui ó fugiu por aqui você estava reto ali onde não tem todo aquele matagal né o rio por aqui por dentro tem uma pra ali pode ser ela tem pista dela lá vai lá por dentro aponta bicho galinha avistada de 475 a 515 é a galinha achei a galinha cadê vocês que estão com a espingarda corre aqui estão chegando vai deixar a rocha e a galinha também aqui é porque tá difícil o terreno de novo aqui 500 e 15 ela dá não ela está marcando ó de 0.4 a 0.5 de 475 a 515 entendeu eu preciso de 500 para baixo então essa daqui a galinha vai dar 490 então é a que eu estou precisando só que eu estou de pistola e o ea direção que ela está apontando é bem no meio das árvores mesmo que ela corrige aqui ela vai corrigir aqui ó não vou perder o foco do meu lado está aqui no meu pé a 10 metros aqui de mim baixado aqui pode vim correndo até aqui vou marcar o ponto da galinha aqui ó tem que esperar ela subir tá não pode atirar enquanto ela tá decolando não 270 metros arrocha o pé xara 350 de novo galera para vocês que estão aí assistindo essa empreitada toda ó ele já rodou aqui pelo menos 6.700 metros de abate tô com 14 abate a maioria é galinha isso fora que a gente dispensou tô com 23 é focalizações ali porque o doc tá pedindo uma galinha tá vendo uma galinha aí tá vendo xara vem pela minha esquerda xara fazendo por favor isso reto não sobe não tem mais por baixo aqui ó tô de olho nela ali ó ela ali ó a galinha a galinha da missão de 0.4 a 0.5 de 475 a 1515 eu já já tirei duas vezes nessa filha de quem galinha a primeira vez eu fiz uns três disparo mas ela voou pra dentro da moita agora aqui tô na mesma situação então pode vim correndo xara daí pra cá não vai parar não chamou um aqui tá pode vim aqui ó o alisson pegou uma de 500 ali 40 a rocha xara não para de correr não deixa a galinha voar não não vai ser outro trecho isso pode vim direto agora pela pela árvore aqui ó tu viu o ponto que eu marquei nela aqui xara ó vem moço me aproxima de mim aqui ela não vai voar se tu vim pela minha esquerda aqui nisso aí aí falou que alguém ontem pegou uma de menos de 500 não pegou de 500 500 travado aqui xara vem onde eu tô aqui vem aqui onde eu tô moço ali ó tá vendo essas duas pedras ali ó a galinha no meio das pedra lá ó tá vendo bem no meio das duas pedras aqui ó tá vendo não ela tá atrás da árvore atrás da pedra e no meio das pedras tu tá vendo eu vou me aproximar quando ela voar tu carga fogo tu tá vendo tu tá com a pistolinha na mão tô tu tá pronto vai aqui ó vem aqui onde eu tô aqui para tu ver a galinha aqui vem onde eu tô vem mirando na lágrima subir tá vendo a galinha agora agora ó denaldo fica aí denaldo se ela voar para aí tu carga posso posso fazer a bicha subir vai mas tem que ela vai bater e voar ela vai voar ali para a árvore ó lá ó foi para você denaldo derrubou tá porque tu viu ó eu nem mirei porque ela voa certinho para dentro da árvore para mim eu não tenho chance não vamos lá galera vamos botar essa missão para render agora é a galinha de melhor chance e eu acredito que essa aqui que seja a galinha que a gente está esperando tá bom para completar a missão vamos parar de fuleiragem vamos parar de fuleiragem 4 9 5 isso que é um trabalho equipe isso que é um trabalho equipe simples assim missão e aí galera para vocês que estão caçando aí essa missão estão vendo o desafio que é xará chega aí xará mira lá denaldo fica do lado de lá fica lá de lá onde você tava e vai lá moço chega lá perto da galinha aí xará aí xará tá muito manda esse cachorro deitar aí ó manda esse cachorro deitar já foi o desgraçado do cachorro já é se junta lá perto do xará xará dá de fazer um legal aí aí xará tá bom não aí é faz um joia aí para sair na foto legal vai mal com aquele legal não mas tá bom tá bom com meio de bando aliás de frente né mas tá aí galera galinha para vocês aí tá da da galera galera que tava aí na missão montem uma estratégia tá eu vou botar que se deniza essa galinha não pra galera que tá caçando a missão aí depois eu vou cortar a live aí mostrar pra galera só o final do abate que a estratégia de aproximação ali mas pra vocês é a dica cara se organizem tá vocês viram que eu não teria chance de atirar nessa galinha de novo de piscar o na pistola né minha munição tá acabando então tá é xará seguir a lista do descorte tu que ajudou na caçada é fala do desafio aí cara o tamanho né a dimensão do desse desafio de abater a galinha de menos de 500 de meio quilo ali ó difícil difícil não é paciência e correr atrás do bicho pelo jeito nesse jogo aqui nessa nessa missão tem que ter um pouquinho de habilidade no bicho tem que pegar a focalização raspeamento porque senão não adianta matando tudo a moda bicho aí não vai pegar nada bem complicado né mas é é desse jeito cara companheiro alisson obrigado aí pela parceria cara você viu o trabalho que deu de abater a galinhazinha acompanha companheiro pôs se é difícil pra ti que tem a focalização alta imagina pra nós que não termos então é um desafio que o cara tem que ir com um pouco de cuidado não missãozinha xarope né não esperava que na missão da galinha que é uma assim não eu até que já esperava só que não achei que fosse uma entrega tão grande não né mas é maravilha fica a dica pra galera que é possível coronel lucas o caio henrique tão multado denauta considerações aí né e o obrigado novamente aí pela parceria olha corremos atrás mas conseguimos pegar demorou um pouco não foi tão rápido como você achou que ia ser mas tá morto é isso aí objetividade né o gabriel também tá no discote com a gente ele tá multado o ricardo também tá economizando e o marcos vinicius acabou de chegar enfim galera é isso aí obrigado a toda a gente tá rodamos aqui ó praticamente só no entorno desse ponto exclamação tá vendo o máximo que fez ali foi o xará que o benauta que deixou até lá embaixo mas o xará mas era porque tava seguindo também umas galinha pra lá e coisa e tal pegou né beleza então tá pra vocês aí boa sorte nas suas missões e a gente caça daqui a pouco a missão de número 6 abraço valeu galera e aí